Bom dia, meus irmãos e irmãs, nesta quinta-feira. Que o seu despertar seja maravilhoso. Aqueles que estão de férias, aqueles que estão se preparando para os vestibulares de inverno, aqueles que começam o dia com tantas dificuldades. Vamos nos entregar no manto de Maria, na certeza de que ela nos apresenta a Jesus. Você é dele e ela é nossa mãe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por ter nos dado Nossa Senhora como intercessora e mãe. Nossa Senhora, que exaltamos com o título de Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o santo escapulário como sinal do vosso amor e proteção. Nossa Senhora, sois reconhecida como assistência na vida e consoladora amável na hora da morte. Nossa Senhora do Carmo, mãe do santo escapulário, eu, como vosso filho e devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar nesta manhã, me coloco em oração e faço o meu pedido. Nossa Senhora do Carmo, nestas primeiras horas do dia, venho pedir favores, intercessão. Pois sei que nunca se ouviu dizer que alguém necessitado, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Com confiança filial, mãe do escapulário, intercedei junto ao vosso filho Jesus Cristo por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre e por aqueles que se confiam às minhas orações. Nossa Senhora do Carmo, no início desta manhã peço, sede-nos propícia e rogai por nós a Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E como teu filho nos ensinou, nosso Senhor Jesus Cristo, chamamos Deus de Pai e apresentamos as nossas necessidades nesta manhã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dai-nos a graça, Senhor, de um dia abençoado. Amém. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso! 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 Amém.